O cinturão é nosso! Simone Duarte traz para a cidade o cinturão de campeã mundial de boxe. Reportagem Carolina Andrade. O voo chegou com quase 30 minutos de atraso, mas a animação não faltou para receber Simone. Familiares e amigos aguardavam a lutadora ansiosos. A campeã chegou! A campeã chegou! Com o cinturão na mão, foi assim que Simone desembarcou no aeroporto e arrancou olhares, abraços, beijos e palmas de quem a aguardava. Orgulhoso e emocionado, o marido e também treinador de Simone era só elogios. O que nós passamos para chegar até aqui, de onde nós viemos, como nós viemos, de onde nós saímos, como nós saímos. Passamos tancos de barranco, né? Mas Deus é fiel. Deus é fiel, eu estou muito feliz, meu. Muito feliz mesmo. Aparentemente cansada, mas muito feliz, Simone falou da luta na África do Sul e a definiu como tranquila. Foi eu e o Gabriel lá. Só tinha africano gritando, gritando. Quando eu comecei a bater do primeiro round, parou. Só dava para ouvir a voz dele. Porque o africano, quando nós olhamos, não tinha mais ninguém. Então, eu estou orgulhosa. Gabriel, o treinador que acompanhou Simone na competição, era só orgulho. Segundo ele, a adversária da brasileira estava invicta a nove lutas. Mas isso não intimidou a lutadora. Ela fez uma apresentação excepcional. Não sendo assim, ela não teria saído com a vitória. É a primeira vez que uma mulher brasileira consegue um título dessa relevância fora do país. Amigos da jovem comemoraram o título e afirmaram que a vitória da lutadora é um incentivo para muitas pessoas. Serve de exemplo para as meninas que estão aí. Apesar de ser boxe profissional, mas as meninas olímpicas estão crescendo. Lá no CT, muitas meninas tiveram interesse de praticar o boxe, porque viram ela lutando. Isso motiva outros jovens, outros adolescentes, que têm o sonho, seja no esporte ou outro na sua vida, que ele pode conseguir. Ela mostrou que desistir é a alternativa dos fracos. Jamais. Insistir é a alternativa dos fortes. Ela é forte não só como atleta, pelo seu preparo eu fiz, mas forte também na perseverança, no espírito que ela tem. Simone treina desde os 12 anos de idade. Há um ano decidiu trocar São Paulo por Brasília. Ela já participou de 14 lutas de boxe, com 11 vitórias. E para tantas conquistas foi preciso muito treino, 5 horas por dia. O objetivo ela já tem na ponta da língua. É treinar e focar. Focar para setembro, estou voltando para lá, rumo ao título mundial. E para quem acha que Simone tem o tempo todo disponível para lutar, está enganado. O desafio de Simone não está só no ringue. Ela se dedica dia e noite aos três filhos, ao marido e à casa. Tarefa nada fácil, mas que tem o apoio de toda a família. Eu tenho só a agradecer a Deus, que dê muita força a ela e que a menina não desampare nem as crianças. É uma coisa, né? É uma coisa, né?